O jovem hoje tem que se preocupar com fazer, é lógico, a sua universidade, focar naquilo que ele gosta, eu gosto de trabalhar com solução, eu gosto de trabalhar com cloud, eu gosto de trabalhar com servidores, ou seja, existe um leque, uma gama de produtos onde ele tem que encaixar aquilo que ele gosta. Na nossa competição, por exemplo, nós escolhemos dois tracks, duas pistas, ou a cloud ou o Work, então a primeira coisa é gostar daquilo que faz, a primeira coisa. Segundo, procura ter os diplomas, as certificações, porque é aí que pega a hora que você precisa fazer uma entrevista, você precisa fazer uma dinâmica, ou seja, tirar as certificações, mas não é certificação qualquer, tira uma certificação que realmente tem uma validade mundial, no caso das certificações da Hauer. São dois anos que você vai estar preparado para poder enfrentar o mercado de trabalho, seja ele em uma entrevista, seja ele em uma dinâmica. Quem é esse profissional? Foram cerca de mil estudantes, né? Como é que foi lidar com esse universo de pessoas e selecionar esses cinco que vão se candidatar a ganhar a final na China e mais? Foi interessante que, como o Brasil foi o primeiro ano a participar dessa competição, muita gente não sabia o que que era. Pô, mas uma competição, uma ST competição, Huawei, interessante, Huawei, quem é a Huawei? Por mais que a Huawei seja a maior empresa de telecom do mundo, mas as pessoas ainda conhecem a Huawei como aquela empresa de infraestrutura, de operadora. Então, quando a gente vem falando de uma competição dessa magnitude, desse nível, né? Então, os alunos ainda não estavam habituados a ouvir sobre uma competição, um hackathon com relação a Huawei. Então, a ideia foi ir nas universidades, fazer o que a gente chamou de road shows, apresentar todo o programa, conseguir as inscrições e, a partir desse ponto, o aluno já tinha todo o material disponível para poder estudar e participar da prova preliminar, onde nós escolhemos 50 alunos e, depois, escolhemos os top 6, baseado numa outra prova que a gente chamou de final nacional. É o primeiro ano que o Brasil participa. É o primeiro ano que a gente está mais em competição. Qual foi o maior desafio dessa tarefa de colocar o Brasil em uma competição mundial? Realmente, esse foi o primeiro ano que o Brasil participa. É o segundo ano em que a América do Sul participa. O ano passado foi com o México, então esse ano é o Brasil. E todos os outros países também vão participar. O maior desafio, eu diria que foi, primeiro, mostrar a Huawei para esse público jovem que está acostumado a ouvir de empresas, grandes empresas como a Huawei, tudo que está associado a objetos de consumo, tipo celular. Então, quando você falava em Huawei, o cara falava, pô, mas a Huawei vendia antigamente modem. Não, a Huawei é a maior empresa de telecom do mundo e vocês conhecem como vocês trabalham em TIC, porque ela está focada em estruturas, na infraestrutura de TIC, de telecom. Mas, então, isso foi um desafio, ou seja, mostrar a esses alunos que a Huawei, ela amadureceu todo o seu processo de certificação. Então, graças a esse processo de certificação maduro, nós temos condições de criar uma competição igual a essa que nós estamos oferecendo ao Brasil nesse primeiro ano de agora, 2018 e 2019. Como é que foi a relação com as universidades? As universidades, elas também ainda não estavam prontas a receber esse tipo de convite dessa competição, exatamente pelo que eu mencionei, o nome da Huawei nesse mundo de enterprise focado em certificação de alunos ainda não está, ainda grande aqui no Brasil. Então, eu tive essa, um pouco de dificuldade em colocar, em estabelecer essa conexão das universidades, do gap que existe de conhecimento entre a indústria, no caso a Huawei, e as universidades. Então, a partir do momento que você mostra realmente quais serão os ganhos que as universidades terão tendo os seus alunos registrados e participando dessa competição, então, foi aí que realmente a gente, eu diria que decolou todo esse processo da nossa competição. A competição tem duas áreas, cloud e redes, por quê? Cloud e redes são áreas que realmente formam o que a gente chama de TIC, que é a tecnologia da informação e comunicação. Com o networking ou redes, a gente fala de todo o universo de roteadores, switches, a parte de WLAN, a parte de segurança. Quando eu falo de cloud, é toda a parte nuvem mesmo, onde a gente imagina, vamos assim, fazer uma comparação bem mais simples com você armazenar, você oferecer serviços em nuvem. Então, tudo isso forma o nosso TIC. Só que são produtos diferentes, tecnologias diferentes. Então, precisou existir essa separação para os alunos poderem escolher qual seria o caminho que eles seguiriam dentro da competição.